Nós tivemos a primeira reunião com o secretário e toda a equipe de trabalho organizada por ele na sexta-feira. Ele trabalhou muito bem três valores importantes nessa gestão, que é o respeito, é a união e a solidariedade. Três valores típicos do nosso secretário Flávio. Em cima disso, nós vamos trabalhar cinco grandes objetivos no governo Beto Richa. Então, a expansão de matrículas nos municípios que for necessário, em toda a educação básica, a melhoria da qualidade do ensino com projetos que venham de encontro com a necessidade da aprendizagem e, consequentemente, a melhoria do IDEB no Paraná. Também vamos trabalhar muito com a valorização de todos os profissionais do magistério, desde a capacitação, a remuneração, o plano de carreira, enfim, tudo o que diz respeito à valorização dos profissionais da educação, tanto professores quanto administrativo e serviços gerais. Um outro aspecto também é a gestão. Então, uma gestão educacional realmente condizente com as necessidades do novo governo, que, além de bons projetos, também é a questão do choque de gestão, a economia que precisa ser gerada nesse momento em toda a rede. E, para isso, nós vamos capacitar os nossos gestores, que são os diretores das unidades escolares. E o outro aspecto é o verdadeiro regime de colaboração Estado e Município. Os nossos alunos não usam tarja na testa, sou do município, sou da rede estadual. São alunos do município e do nosso Estado. E serão tratados da mesma maneira. Dia 8, então, os alunos já iniciam o período letivo. Nós temos no nosso núcleo 15 municípios, 78 estabelecimentos de ensino e em torno de 38.500 alunos da rede estadual.